Como reduzir a evasão do enxoval? Que é uma pergunta muito frequente dos nossos leitores, inclusive fizemos uma live recente sobre isso. Renata, qual a sua opinião sobre o assunto? Bom, a evasão pode ocorrer dentro da operação do hotel, no caso do hospital, e também na lavanderia. Na lavanderia existem alguns pontos onde são bastante importantes o controle. Quando a roupa fica para uma relave ou uma questão de manchas mesmo, a roupa acaba ficando na lavanderia, não volta para o hospital, e essa roupa às vezes acaba se perdendo. Então, é identificar esses focos, esses pontos onde pode ocorrer a evasão. E a melhor forma, Ana, sem dúvida, são os controles, os inventários periódicos. E o próprio pessoal do hospital está conectado com o pessoal da lavanderia. Perfeito. Esse relacionamento próximo com a lavanderia vai ter uma influência muito grande nos controles de evasão. Também, outro ponto importante para a redução da evasão, que contribui com o controle é a função das camareiras, que são muito comuns nos hotéis, mas nos hospitais ainda um pouco tímidas. Nem todos entenderam quais são os benefícios dessa função. Eu acredito que sejam grandes guardiãs do enxoval e acabam inibindo aquela evasão que acontece pelo extravio de pacientes ou colaboradores ou outras formas, outros meios, que às vezes a própria falta de controle contribui para proporcionar, né? Sim, exatamente isso, Ana. Diferente do hotel convencional, onde as camareiras são muito envolvidas, né? Porque elas que fazem a arrumação do quarto, elas fazem a recolha, e existe a contagem também das peças quando vão para a lavanderia. Então, esse envolvimento das camareiras, eu acho que tem grande influência e ajuda a reduzir bastante a evasão. Excelente! E se você quer saber mais sobre gestão de enxoval, esteja conosco no dia 12 de setembro. Nós estaremos no curso executivo, módulo gestão de enxoval, falando de tudo relacionado a esse assunto. Certo, Renata? Tecido, durabilidade, dimensionamento, tratamento, higienização, os cuidados diários, enfim, está imperdível. E presencialmente em São Paulo, transmissão online simultânea para todo o Brasil. Se eu fosse você, não perderia Vagas Limitadas e um curso exclusivo, totalmente inédito. Nos vemos lá no nosso curso executivo. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho